Essa foi a minha história Deixa eu deixar a presença do Pai Essa foi a minha história Deixa eu deixar a presença do Pai Pai, eu pensei, eu pensei Que poderia, que poderia Viver, sem ti, viver Sem ti Ao meu lado Ao meu lado Ao meu lado Ao meu lado Sonhei 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 E fui viver E fui viver Longe, longe Longe de ti Meu lado Sofri 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 Pai Sofri 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 Peque 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 Meu 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 Pai Já não sou Já não sou Digno 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 Me Me Perdoa Meu Pai Essa foi a minha história Eu voltei pra cá do Pai Vai receber Recebeu com carinho e amor Fez uma festa Com aliança em novas vestes Hoje estou feliz Na presença do Pai Na presença do Pai Na presença do Pai Sou grato Ao meu Pai